Muito boa tarde senhoras e senhores Vocês lembram daquele pintinho que eu ganhei de presente? Observe como está lindo e maravilhoso Apenas sete meses de idade Observe sua linhagem Cabecinha fina, não tem brinco, não tem barbela ao tamanho da crista Ainda não rio nem as guias laterais É um pinto de sete meses Observe como está lindo e maravilhoso Para vocês matarem a saudade dele Nunca mais ele tinha se apresentado No canal Afonso Machado Jornalista Olha ali que franga linda que está com ele No mais, valeu Deus, valeu Jesus Por mais um vídeo bacana e por mais um vídeo legal Tchau, tchau pessoal